Boa tarde, eu sou o Paulo Kiz, estamos dando continuidade a essa série de entrevistas direto do estande da PINI aqui na Feicom. Eu estou com o Rani Issa, ele é CEO da Tech Bond, uma empresa especializada no segmento de adesivos para construção. Rani, eu gostaria que você falasse um pouquinho primeiro, sempre existe uma expectativa em torno de feiras e tal. Já é possível antevermos algum sinal de retomada do crescimento da economia a partir do segundo semestre, a partir das demandas da Tech Bond? Olha, eu acredito que o Brasil agora passa a ter uma recuperação, mas falando de Tech Bond, graças a Deus a Tech Bond não sentiu queda no negócio. Pelo contrário, a gente tem crescido nos últimos 3, 4 anos na casa de dois dígitos. Perfeito. Rani, eu gostaria que você falasse um pouco desse segmento de adesivos para construção civil. O que tem de espaço para produtos nesse segmento? Por exemplo, a gente pode falar dos adesivos para a caixilharia, enfim, uma série de produtos técnicos ainda com boa possibilidade de aparecer no mercado. Como é que vocês enxergam esse mercado que vocês atuam? O que tem de novidade? Conta aí para a gente. Hoje, cada dia mais existe inovação no mercado de adesivo para construção. Você começa na linha de silicone que faz toda a vedação de caixilharia, vidro e também a linha de espuma expansiva para você fixar batentes, portas para construção civil, entre outros produtos, porque a linha de adesivo é imensa para o mercado da construção, construtoras em geral, que é o nosso negócio. Perfeito. Como é que você enxerga a evolução nesse segmento? Tem havido com frequência lançamento de produtos? Como é que você tem visto esse segmento? A TechBond vem lançando produto todos os anos, inovações para o mercado de construção. Esse ano nós lançamos o nosso MS Híbrido, que é um produto para construção civil, inclusive é um adesivo que pode ser usado até embaixo d'água, para conserto de piscinas, etc. É um grout? É um grout ou um adesivo mesmo? É um adesivo, um adesivo de alta resistência e pode ser colado embaixo d'água. É para cerâmica? Pode ser usado em cerâmica, ele é um produto multiuso, ele é um híbrido. Perfeito. E para a gente finalizar, nós recebemos a informação recentemente pela assessoria de imprensa, a TechBond irá representar a marca Araldite aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a aproximação das empresas, como é que vocês vislumbram uma atuação conjunta. A Hensmann é detentora da marca Araldite no mundo e há mais ou menos cerca de um ano e meio atrás ela estava em busca de um novo distribuidor para o mercado brasileiro. E fechamos, foi um namoro de um ano e meio mais ou menos e a partir de 20 de março de 2017 passamos a distribuir o produto deles para o Brasil inteiro na parte de Hawaii, no mercado de consumo, varejo. Perfeito. Para a gente finalizar, qual a sua expectativa com relação a Feicon? Gostou da feira? Olha, eu gostei da mudança para esse novo pavilhão, me parece muito mais organizado do que foi o ano passado e a expectativa é muito boa. A gente já vê pelo primeiro dia que está bem movimentado e acredito que vai ser um sucesso. Perfeito. Eu falei aqui com o Rani Issa, que é CEO da TechBond, que falou um pouquinho desse mercado de adesivos, um pouquinho da economia e dessa nova parceria com a Araldite aqui no Brasil. Muito obrigado, Rani. Obrigado a vocês.